As Gopis logo descobriram a verdadeira razão pela qual, a Kriura tinha vindo para Vrindavana, ele iria levar Krishna para Maturá. Todas ficaram apavoradas, seus corações ficaram agitados e batiam muito rápido e elas não conseguiam parar de chorar. As lágrimas caíam de seus olhos como rios e passavam por suas bochechas, elas conversavam uma com as outras sobre o doce sorriso de Krishna e lembravam de suas piadas e conversas com ele. Oh, como elas o amavam! Se Krishna gosta tanto de Maturá, ele pode até querer ficar lá e nunca mais voltar para Vrindavana. Então nunca mais veremos nosso amado Krishna. Não seremos capazes de viver nem por um momento. E assim elas falavam e solucavam. Não era justo. Como a Kriura pôde ser tão cruel ao tirar Krishna delas? Todos amavam Krishna mais do que qualquer coisa nesse mundo. As Gopis estavam determinadas a impedi-lo de deixar Vrindavana. Elas saíram juntas naquela noite e pararam no meio da estrada para que pudessem parar a carruagem a qual estava Krishna. Exatamente quando ele passasse pela manhã. Elas passaram a noite toda chorando e falando sobre Krishna. Vimos Krishna voltar para casa todos os dias com seu irmão Balarama, seus amigos e vacas. Seu rosto estaria manchado pela poeira do grande sorriso. Adorávamos ouvi-lo tocando sua flauta quando voltava com as vacas. Ele nos chamou com sua flauta para a maravilhosa dança da araça. Ele já tirou nossos corações de muitas maneiras ao longo dos dias e noites. Se ele for embora, o que faremos? Elas gritavam muito alto, chamando por diferentes apelidos de Krishna. Oh, Damodara! Oh, querido Madhava! Oh, Krishna! As Gopis choraram a noite toda. Assim como o sol nasceu na manhã seguinte, a Kura terminou seu banho e se preparou para se dirigir à sua carruagem e levá-los até Maturá, que estaria com Krishna em Balarama. Nanda Maharaja e os vaqueiros subiram em seus carros de boi. Eles carregaram os carros com grandes potes de barro cheios de iogurte, leite, gui, doces de leite e seguiram atrás de Krishna e da carruagem de Balarama. Quando as Gopis os viram chegando, bloquearam o meio da estrada e cercaram a carruagem de Krishna. Seus olhos estavam vermelhos e molhados de lágrimas. Elas imploravam a ele, por favor, não deixe o Vrindavana. Krishna amava muito as Gopis e ficou muito triste ao ver que elas estavam tristes ao vê-lo partir. Ele dizia, por favor, não se preocupe e por favor, não chore. Eu tenho um trabalho importante para fazer e Maturá. Não vai demorar muito. E logo eu estarei voltando para vocês em Vrindavana. Lentamente, a carruagem começou a se mover. As Gopis observaram de longe tudo aquilo. Quando não puderam mais ver a carruagem, elas observaram só a bandeira que estava no topo da carruagem que acabou desaparecendo. Finalmente, elas só puderam ver as nuvens de poeira seguindo a carruagem para muito longe. Todas as Gopis ficaram em um lugar até não poderem ver mais a poeira. Elas ficaram paradas e quietas e por um longo tempo olharam, mas Krishna havia partido. Elas tinham certeza que Krishna nunca mais voltaria. Com o coração tristes, elas voltaram para suas casas. Elas estavam tão perturbadas que Krishna havia partido, que começaram a pensar apenas em todas as coisas especiais que Krishna tinha feito em Vrindavana. Durante todo dia e noite, elas se lembravam dele. E na verdade, elas estavam se lembrando dele. E quando se lembravam, se sentiam um pouquinho melhor. Todos os semideuses, Siddhas, Charanas, Gandharvas, todos ao verem Krishna indo, eles começaram a oferecer orações. Eles permaneceram com as mãos postas diante de Krishna, enquanto Krishna recostava sua cabeça no Sr. Balarama. Assim como o Sr. Vishnu se apoia na Shesha Naga, de milhares de capelos, com as mãos postas e uma voz humilde, a Kura orou. Meu querido Sr. Krishna, deixe-me prestar minhas respeitosas reverências a você, porque você é a origem de tudo. Você está no coração de todos. E ninguém pode imaginar o quão maravilhoso você é. Por favor, cuide de mim e me proteja. E assim, Krishna foi em direção à cidade de Maturá. Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos,